Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar de ensaístas ingleses e cronistas brasileiros. A filosofia afirma, um romance pode conter a recompensa da formação e o prestígio de uma paisagem famosa. Escolhemos um ensaio com uma curiosidade fresca pela incerta recompensa de ver o mundo pelos olhos de outras pessoas. Queremos saber sobre a faculdade de julgar, pensar no que há entre o bem e o mal, quando já não são tão fáceis de definir. Ver como os homens lidaram com suas perdas e sentimentos ocultos, com a dança do destino e a melancolia. O ensaio é onde o coração humano navega despreocupado entre um canto de pássaro e uma filosofia sobre a vida, entre a memória e a metafísica, toma posição entre os textos antigos e os boatos da taverna. O ensaísta oferece pensar com cobertura de contos de fases. No precoce romantismo inglês do século XVIII e princípios de XIX, homens como William Heslitt e Charles Lamb ousaram pensar. O estilo do ensaio íntimo, Família e Sei, talvez tenha sido inspiração para a crônica brasileira e até mesmo para o estilo literário da prosa filosófica de Machado de Assis. E hoje, para a gente conversar sobre tudo isso, temos o Daniel. Eu peço que você se apresente, Daniel, por favor. Tá bom. Primeiramente, agradeço pelo convite, Afonso, de participar do seu canal do YouTube e poder falar um pouco sobre o tema do ensaio inglês e a relação com a crônica brasileira, que é atualmente meu objeto de estudo. Então, assim, uma breve apresentação. Então, eu fiz graduação em História na USP, mestrado em Filosofia e doutorado em Teoroliterária, também na USP. E, atualmente, eu faço um pós-doutorado na Unicamp e agora estou fazendo um estágio de pesquisa no exterior na University College London, na Inglaterra, em Londres. E a minha pesquisa atual, então, que eu vou falar aqui, né, sobre um tema que já há muito tempo me chama a atenção, que se existiria e quais seriam as relações entre a crônica brasileira, sobretudo do século XIX e sobretudo do Machado de Assis, com esse tipo de ensaio que a gente vai discutir aqui agora, que é um ensaio de periódico inglês, do final do XVIII, começo do XIX, que é chamado de Familiar Essay. Legal, muito obrigado. Bom, e como nós temos muito assunto, né, depois a gente vai ter um outro programa para aprofundar. Mas vamos começar do básico, né? O que você... Como você definiria o ensaio? Quais as diferenças do ensaio? E vamos falar um pouquinho do Michel de Montaigne também, nascido em 1533. Então, os textos, ele parece que está acertando um pouco contas com a vida, né? Existe muito essa questão da imaginação, do sentimento, como formas de saber, vamos dizer assim. Fala um pouquinho para nós do ensaio. Tá, eu vou começar levantando uma questão que não é minha, na verdade, é uma questão que ele voltou para o Jean Starobinsky. No ensaio que ele escreveu, é possível definir o ensaio? Eu acho que essa é uma pergunta que ele vai perseguir nesse texto. E essa dificuldade que a gente tem, assim, de como definir essa forma, né? Então, o ensaio é uma forma literária, é literatura, é filosofia. Eu acho, assim, que o ensaio, ele se define por essa região fronteriça mesmo, entre uma forma híbrida, entre os saberes e as formas. E, para isso, então, assim, eu pensei, vou perguntar para vocês, tudo bem, Afonso? Eu apresentar algumas definições de ensaios, né? Porque eu acho que diversos autores, o próprio Starobinsky e outros, pensaram, então, isso, né? De como definir essa forma. Mas, antes, eu gostaria de lembrar uma coisa que o Starobinsky fala, que é sobre a etimologia da palavra. Então, até vou... Você está me vendo bem aí, Afonso? Tá, tá certo. Então, por exemplo, uma coisa que o Starobinsky chama a atenção é sobre a polissemia da palavra ensaio. Então, que vem do latim tardio, ele fala do exáguio, que quer dizer balança. Então, ensaiar, no primeiro momento, quer dizer você pesar, medir. Mas ele vai falar também que tem outras variações, que ele coloca duas palavras no latim, exaguiare e exigo. E quer dizer, ele fala empurrar para fora, expulsar, depois exigir. E também a palavra deriva de exame ou enxame, como enxame de abelhas. Então, assim, você pode ver nessa etimologia, como apresenta o Starobinsky, essa polissemia da palavra. Isso em termos etimológicos. Em termos, assim, do que é um ensaio, então eu falei, eu vou ler algumas definições de alguns autores que pensaram em ensaio. Primeiro, Samuel Johnson, que é um autor importantíssimo na Inglaterra do século XVIII, que, entre outras coisas, ele escreveu um dicionário, The Dictionary of English Language, um dicionário que virou canônico, importantíssimo. E lá tem uma definição, né, ensaio. Eu vou ler em inglês, depois eu penso numa tradução. Ele fala assim, A loose sally of the mind, an irregular, undigested piece, not a regularly and orderly composition. Então, a loose sally, então, sally pode ser uma investida, como uma investida militar, loose, frouxa, né, da mente, uma peça irregular e indigesta. Isso é interessante, porque até remete a algumas reflexões que o Montaigne faz do ensaio como uma coisa que se prova no estômago, né, uma peça, uma composição, melhor, que não é escrita de maneira regular ou ordenada. Enfim, essa é uma definição. Aí uma outra que eu gosto bastante, que é do Afonso Reyes, um ensaísta, escritor mexicano, eu vou ler em espanhol, e eu peço desculpa pelo meu espanhol, tá? Que não é muito bom. Ele fala assim, El ensaio, este centauro de los géneros, donde hay de todo y cabe todo. Próprio hijo caprichoso de una cultura que no ya puede responder a orbe circular y cerrada de los antiguos, sino la curva abierta. Então, essa comparação com o centauro dos géneros era interessante, porque isso até remete a algumas coisas que fala o Montaigne também, sobre os quadros grotescos, né? Então, essa forma híbrida e onde as coisas estão ordenadas, não necessariamente de uma maneira harmônica ou bela, né? Tem a história da linda mulher com calda de peixe também, né? Exato, exatamente, Afonso. Isso remete ao próprio Horácio, né? De quando ele vai falar sobre essa... Acho que isso está na arte poética, né? O que acontece juntarmos a calda... O corpo de uma mulher com uma calda de peixe, enfim. E é interessante, porque esse tal do monstro de Horácio vai aparecer na crônica também. O Alencar, numa das crônicas, em Alcorrer da Pena, ele fala que a crônica é o monstro de Horácio. Então, ele está pensando nessa imagem, né? Que depois Montaigne vai citar, eu acho, né? Sim. E aí tem essa coisa do enxame também, ou seja, enxame de ideias, enxame de... Uhum, né? Bom, eu me lembrei, depois que a gente conversou, a Virginia Woolf tem... Ela vai falar do... No seu texto, chamado Leitura, de 1950, ela vai citar o Sir Thomas Browning, que ela diz que ele está em toda a biblioteca, embaixo de toda a prateleira, né? Das bibliotecas, nos chalés rurais. Que ela acha que o sucesso dele se deve muito a ele falar de animais. Mas também de ter um tipo de sabedoria que os agricultores têm quando estão tomando cerveja, as donas de casa, entre um chá e outro e tal. Mas é interessante, né? Ela cita que toda a biblioteca, toda a casa tinha Shakespeare, paraíso perdido, e esse Vulgar Errors do Sir Thomas Browning, que faleceu em 1682. Então tem essa tradição, né? Que vai se criando de ler esse tipo de obra, né? Que não é exatamente igual, talvez, mas é um início. Eu queria que você falasse dos tipos, porque há vários tipos de ensaio, vamos dizer assim. Sim, sim, sim. Bom, já que você citou o Sir Thomas Brown, o Borges, naquele ofício do verso, que é um texto em que ele vai refletir não só sobre a poesia, de modo geral, mas também o fazer poético dele, né? Em dado momento, ele disse que, a gente sabe do interesse que ele tinha pela literatura inglesa e o conhecimento que ele tinha, né? Da literatura inglesa. E ele fala que, numa época da vida, o sonho dele era ser o Sir Thomas Brown, argentino. Que foi um autor que escreveu, principalmente em prosa, mas uma prosa que a gente poderia chamar até hoje de uma prosa poética, né? E Reflexões sobre a Morte. Eu acho que esse é um tema que atravessa, acho que, toda a história do ensaio. Então, assim, o ensaio, você pega no Montaigne, mesmo no Bacon, né? Que foi o primeiro a escrever, a publicar um livro com o título Ensaios na Inglaterra. Você vê a recorrência de alguns temas imemoriais, como a vida e a morte, como o medo da morte, a brevidade da vida, e é claro que isso remete à tradição clássica latina, né? Mas, então, assim, como pensar os tipos de ensaio? Eu acho que o ensaio, ele, pensando, então, primeiramente em termos históricos, né? A gente não pode esquecer que o primeiro autor a publicar um livro com o título Ensaios foi Montaigne, né? E o Aueba, ele diz que Montaigne, quando ele publica os ensaios, não tinha ainda, não existia ainda um público para esses ensaios, né? Então, certamente, ele não sabia, ele não tinha consciência de estar inaugurando uma coisa, uma forma nova, né? E ele está nesse diálogo principalmente com os antigos, né? Você pega os primeiros ensaios do Montaigne, eles são quase que bricolagens, né? Montagem de citações clássicas, né? Dos autores que ele estava lendo, enfim, né? E, claro, tem um elemento ali filosófico, porque ele vai percorrer temas, né? Caros, a filosofia, né? Como a própria ideia de vida e morte, né? E eu acho que isso tem uma permanência, então mesmo com toda a transformação que o ensaio como a forma, né? Passou ao longo dos séculos, né? Ainda tem essa busca, né? Por alguns temas que eu chamaria de temas imemoriais, né? Ou mesmo sobre as amizades, sobre a conversa, sobre o amor, enfim. Agora, em termos de definição de tipos de ensaios, diversas maneiras de você definir, né? Mas vamos lembrar, então, que no século XVII, XVIII, na Inglaterra, na França também, muitos autores publicavam obras com o título de ensaios e com um caráter mais filosófico. Acho que o exemplo máximo que a gente tem disso é o ensaio sobre o entendimento humano do Locke, né? Que, se eu falo, mas se é um ensaio? É um ensaio? Porque na verdade é um livro gigantesco, né? São, sei lá, 700 páginas, enfim. Mas o modo de proceder ali é um modo ensaístico, né? No sentido de ensaio como uma tentativa, como um experimento, né? Ele tá experimentando, enfim, os diferentes aspectos da mente humana, né? Que é o que ele tá investigando. Então tem essa relação também com a investigação. Aí você vai ter, ao longo do século XVIII, eu falei, diversos autores que publicaram obras com o título de ensaios. Na Inglaterra aqui na França também. O Rousseau tem o ensaio sobre o origem das línguas, por exemplo, né? Então, assim, esse seria uma forma de ensaio, um tipo, né? Que seria quase que uma espécie de uma investigação, uma reflexão sobre um tema, sem a pretensão de se chegar numa definição, uma forma acabada, né? E é claro que esse tipo de ensaio mais filosófico, né? persiste ao longo do século XIX, XX e tudo mais. Mas você teve, também no século XVIII, aí na Inglaterra, o surgimento do ensaio de periódico, um ensaio destinado à imprensa. E os dois grandes nomes são o The Tatla e o The Spectator. Isso no comecinho do século XVIII. Que tem um tom mais familiar, mais de conversa, de bate-papo como leitor. Claro que esse elemento de conversacional está presente também no Montaigne, né? Mas ali, o público já está, já é o outro, evidentemente, porque ele está escrevendo, esses autores estão escrevendo para a imprensa. Então, você pode pensar ali com o Tatla e o Spectator, o surgimento de uma nova forma de ensaio. Aí, mais próximo, como a gente vai ver, com a crônica, até mesmo pela mídia, né? Que é o jornal, ou a revista. Que ano que é isso, por favor? Então, 1709, se eu não me engano, foi quando saiu o The Tatler. O título também é importante, né? O The Tatler quer dizer, uma tradução possível, seria O Mexeriqueiro ou O Fofoqueiro. Que o Rastro vai falar que ali é o encontro do filósofo com o fofoqueiro, né? Então, e o Spectator, um pouquinho depois, 1710, 1711, né? O que demonstra já haver bastante escolaridade, assim, pública, né? Ah, sim. Claro que era um público leitor ainda muito restrito, né? Não tem como comparar com o público leitor com o número de leitores que aumentou consideravelmente no século XIX, na Inglaterra. Mas aí você já tem, sim, um público leitor mais amplo do que talvez do que se tivesse em qualquer outro lugar. Na verdade, tem um autor chamado John Clancher, né? Que ele tem um livro chamado A Formação das Audiências de Leitores, Making of the English Reading Public, uma coisa assim, né? Reading Audience, desculpa, né? E aí ele discute ali que essa ideia de um público leitor é uma coisa que surge de fato ainda na terra do século XVIII, um público mais amplo, né? Claro, ainda muito restrito, a elite, né? A aristocracia ou uma burguesia em ascensão, né? Agora, é interessante pensar sobre essa forma, né? Dos ensaios de periódicos, que você tem esses nomes que são muito representativos sobre o personagem principal, o narrador que aparece nesses ensaios. Então, você tem a figura aí muito já clara de um narrador em primeira pessoa, né? Que que tá observando as situações do dia a dia e principalmente da cidade, né? Então, assim, o Tátaro, eu falei, o mexeriqueiro, o espectador, o espectador, então, os nomes, eles representam um tipo, uma maneira, né? de se portar diante do público ou diante da vida, né? Então, o mexeriqueiro é isso mesmo, alguém que vai lá observando as coisas da cidade e escrevendo sobre isso. Não sei como a gente tá de tempo, mas eu gostaria de ler um trecho do spectator. A gente pode fazer isso? Tá. Só pra vocês terem uma ideia um pouco, então, desse tom, né? Desse tipo de ensaio e aí a presença desse narrador em primeira pessoa que é muito forte. Eu vou ler um que é do spectator de 11 de agosto de 1712. Vou ler um trecho só, começando pelo como começa, como inicia esse ensaio. Ele fala assim, semana passada dormi, dormi uma noite em Richmond. Inquieto que estava, não por algum incômodo, mas por certa inclinação à atividade que podemos ser acometidos, acordei às quatro da manhã e peguei uma embarcação para Londres com o intuito de vaguear de embarcação em embarcação de coxa em coxa pelas próximas 24 horas até que os muitos e diferentes objetos com os quais eu viesse a me deparar cansassem minha imaginação e me predispusessem a um repouso mais profundo do que era capaz naquele momento. Peço licença pelo temperamento esquisito que confesso, particularmente atuante em mim naquele dia de cumprimentar qualquer pessoa de quem eu gostasse conhecer se ela ou não. Aí ele vai descrever então os ensaios não tinham títulos mas depois desse ensaio vai ganhar um título de 24 hours em Landa. O que é isso? Esse ensaio para muitos é 1712 né? Ele é o progenitor é o primeiro ensaio que vai explorar essa figura do Flaner caminhando pela cidade. Porque ele encontrou uma mulher não é isso? Exatamente eu vou ler um trecho aqui que ele fala né? Peguei um coxa e segui uma jovem dama que havia tropeçado noutra bem na minha frente assistida por sua criada imediatamente percebi que ela era da família dos amores em vão. Há um grupo delas que de todos os jogos prefere o da cabra cega isto é o de fazer com que os homens se apaixonem por uma mulher que não conhece enquanto ela foge sabe-se lá para onde. Esse tipo de mulher é na maioria das vezes elegante e desleixada ela se veste cheia dos cabelos muda de postura de lugar incessantemente e tudo isso ao seu tempo com o esforço aparente de se ocultar e dar a entender que está zombando de você. Então é interessante até para pensar aqui depois que vai falar o Flaner o Benjamin fala sobre o famoso texto dele sobre o Flaner claro aí já está pensando sobre principalmente o Baudelaire que o amor para o Flaner não é o amor à primeira vista mas o amor à última vista Bom, mas nós vamos ter que avançar para o último tipo de romance de ensaio então aí assim eu acho o seguinte eu acho que o ensaio como eu falei ao longo do século XVIII vários autores vão escrever ensaios parecidos com o The Tattoo o Spectator assumindo então uma persona que está explicitando o título então o Johnson por exemplo foi o The Rumbler o Rumbler que é também o Flaner aquele que caminha o Léo o Goldsmith foi o The Bee a abelha já falei dessa relação do ensaio como um enxame de abelhas um enxame de pensamento e aí no começo do século XIX você tem um surgimento do que ficou conhecido como Familiar Essay que é um ensaio que vai ser praticado pelo Haslett pelo Lamb que são ensaios Familiar em que sentido? Familiar no tom uma espécie de também ali claro inspirado no Tattoo no Spectator ou mesmo no Montanha de certa forma de uma conversa e também do ensaísta que vai passar por todos os temas tanto os temas elevados da filosofia como situações do dia a dia então o Haslett depois vamos escrever um ensaio sobre uma luta de boxe chamado The Fight em português é a tradução que eu fiz A Luta que ele vai narrar uma luta de boxe que ele assistiu ou então o Charles Lamb tem ensaios sobre os limpadores de chaminés sobre os mendigos da cidade e esse tipo de ensaio que isso vai ser isso vai ser muito influente depois para ensaístas do XIX ou do XX eu estou pensando no XIX como Robert Lewin Stevenson também foi além de romancista um grande ensaísta e no século XX Virginia Woolf ou George Orwell que tem que tem um caráter meio autobiográfico então assim já não é mais tanto um personagem uma persona essa coisa mais geral como aparece no Tatra no Spectator como um tipo quase que um tipo ali não ali você tem a presença já de um eu que corresponde em grande parte com o autor então tem um caráter autobiográfico isso vai ser chamado também de ensaio pessoal né então assim você lê os ensaios do Lamb tudo bem ele cria uma persona com um pseudônimo mas ele está contando sobre a vida dele né vamos fazer exatamente isso agora senão nós vamos ter tempo vou falar então das aventuras da época do William Hathlet 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 ele foi as obras dele foram publicadas em 1930 em 21 volumes né e eu vou ler um trechinho só de um claro a gente vê o tom né sobre ler livros antigos odeio ler livros novos há 20 ou 30 volumes que li várias vezes novamente e estes são os únicos que eu tenho qualquer desejo de ler eles unem as diferentes divisões dispersas de nossas identidades eles são marcos e guias em nossa jornada pela vida bom vamos falar então desse contexto ele está em 1826 por exemplo ele vai dizer assim vejo a tolice aliada a patifaria juntas forjarem o espírito público e a opinião pública vejo o tori insolente e o reformador cego e o wig covarde eram pessoas que aprendiam latim na escola que aprendiam retórica temos aí a questão do unitarismo vamos falar um pouquinho desse contexto claro claro bom então assim o Haslitz o Lamo de Quincy esses três principalmente eles deram uma outra configuração para o ensaio como eu falei esse tom mais autobiográfico e um pouco assim sobre o sobre o contexto assim a gente está num período aí então revolução francesa pós-revolução francesa guerras napoleônicas lembrando que as guerras napoleônicas talvez tenha sido o primeiro grande conflito mundial com reverberações transatlânticas isso a gente sabe vai dar na independência dos países da América Latina no próprio Brasil então assim esse é o pano de fundo o pano de fundo de guerras então começando com a revolução francesa até 1815 e na Inglaterra você tinha na época os chamados dissidentes já no século XVIII o que é o dissidente o próprio nome já diz é uma dissidência da religião oficial religião oficial é o anglicanismo e nesse período da revolução francesa boa parte dos grupos dissidentes eles apoiaram a revolução e portanto muitos foram perseguidos porque enfim eram vistos como radicais anti-monarquistas e muitos eram mesmo então o próprio Ráspita a família dele o pai dele era um pastor unitarista então o unitarismo é um tipo uma variação dos dissidentes o nome já diz também o unitarismo nega a trindade então você tem Deus Cristo como uma figura histórica e até uma imagem de um Cristo revolucionário o Hassett fala isso em um dos ensaios que Cristo foi o primeiro a abolir a escravidão e o Espírito Santo como uma ideia de uma atividade mental é claro que isso era visto como uma religião herética e muitos como eu falei foram perseguidos a família do Hassett quando começou a revolução francesa eles foram para os Estados Unidos passar um tempo lá voltaram no final do século 18 e nesse período em 1798 o Hassett conhece o Samuel Collard um grande poeta ele junto com Collard junto com Wordsworth são tidos como os inauguradores do romantismo inglês embora a gente saiba que essa nomenclatura era posterior eles nunca se definiram como românticos mas em 1798 o Collard de Wordsworth publicaram as baladas líricas em 1800 o famoso prefácio do Wordsworth as baladas líricas que é tido como uma espécie de manifesto do romantismo inglês e o Collard era um pastor também era um pastor militarista e um dos ensaios mais belos do Hassett chamado No Primeiro Contato com os Poetas ele vai falar sobre a pregação que ele ouviu de Collard uma congregação na cidadezinha de Shrewsbury e ele descreve esse momento como uma espécie de um momento de conversão mas a conversão ao que? não a religião uma conversão às artes é quando ele se descobre que ele pode ser um artista a seu modo então assim esse pano de fundo histórico como eu falei dos dissidentes é muito importante porque todos esses autores do romantismo em algum momento fizeram parte desse grupo e temos aí o Rousseau também que também é um dissidente vamos dizer assim falando do natural sim sem dúvida sem dúvida então que foi muitíssimo lido o Rousseau por esses autores e muito apreciado sobre diversos aspectos o Rousseau fala muito do Rousseau ele também identifica o Rousseau como um dos autores que permitiu que ele tivesse esse momento que ele chama de conversão o modo como ele escreve é uma espécie de conversão às artes a partir da leitura que ele fez sobretudo das confissões de Rousseau o que havia antes era o luminismo vamos dizer assim não era isso então uma ideia de classificação de conceitos os românticos estão trazendo essa união de ciência com subjetividade a imaginação mais ou menos isso seria o sim sem dúvida isso Rousseau entra um pouco por aí mas não só o Rousseau enfim esses autores eles estão engraçado a gente costuma ver Sala Collard de Wordsworth ou mesmo Hassler enfim não como filósofos mas como escritores poetas artistas mas o que eles estão fazendo também é filosofia do modo como eles entendiam então tem um diálogo ali intenso com a tradição filosófica do século XVIII e uma alternativa que eles estão buscando em relação ao empirismo loqueano ou riumiano no caso do Collard ele vai para a Alemanha a gente sabe ele vai conviver lá com os românticos do século de Hena ele conhece Schiller depois ele traduz Goethe para o inglês conhece Schlegel e tudo mais e agora então assim tem uma no caso do Collard isso está muito bem documentado num livro que ele escreveu chamado Biografia Literária que é uma espécie de autobiografia literária e ali você vê muito claramente a presença e a importância dos filósofos alemães Kant ele passa por todos esses agora é interessante então que o Hesley por causa disso vai ter uma variedade enorme de assuntos para esses ensaios que vão de Shakespeare a Maltos ele fala de teatro é sim porque o que acontece então o Hesley depois dessa pregação que ele ouviu do Collard ele esse despertar para as artes ele vai tentar a carreira como pintor itinerante porque em mundo ele era pintor e ele faz alguns retratos mas eu nunca enfim não foi ali que ele descobriu a sua arte no entanto ele tem um retrato muito interessante do Charles Lamb que hoje está com esse retrato está na National Portrait Gallery né então até tem uma relevância mas aí ele ele tenta depois uma carreira como filósofo o primeiro livro que ele publicou chama ensaio sobre os princípios da ação humana aí ensaio no sentido de um ensaio filosófico mesmo ele está dialogando diretamente com os autores do século XVIII ele e ele vai refutar a ideia de que a ação humana está fundada num amor próprio então vai ser uma ruptura com Hobbes é óbvio que ele está em diálogo ali com outros autores que também romperam com Hobbes como Sheptersbury ou Adam Smith né é importante lembrar que o pai do Hasbeth foi aluno de Adam Smith na Universidade de Glasgow isso é um dado importante mas também não foi muito para frente essa trajetória dele como filósofo e ele começa então como ensaísta escrevendo na imprensa periódica já na década de 1810 e aí sim ele se torna nesse grande ensaísta que ele foi né percorrendo os mais diversos temas como você falou então assim no começo acho que logo ele começa como ele começa uma espécie de repórter parlamentar né que era uma uma profissão que existia então ele ficava lá no parlamento e fazendo sketches né dos políticos dos discursos né então tinha essa coisa da rapidez né da escrita e também a rapidez que ele tinha que entregar os textos para a imprensa né e depois ele começa também ele tem um carro muito parecido mas como resenhista de peças teatrais né então ele ia nos teatros de Jody Lane ou Coven Garden e também ficava ali observando e fazendo escrevendo seus sketches né e ele como todos os românticos ingleses né foi um apaixonado pelo Shakespeare né você tem nesse momento eu não diria uma redescoberta do Shakespeare porque o Shakespeare provavelmente já era um autor muito importante ao longo do século XVIII na Inglaterra mas você tem uma leitura muito diferenciada em relação ao que se produzia de crítica literária sobre Shakespeare no século XVIII né então assim como você falou Afonso a obra do Hassel você vê essa obra que saiu em 1930 né organizada pelo P. Howe né são 21 volumes então ele percorreu os temas mais variados nos seus ensaios ou em outras formas com tom ensaístico mas não provavelmente ensaios como por exemplo a última obra que ele escreveu é uma biografia do Napoleão Bonaparte ele era um bonapartista uma coisa curiosa no século XIX na Inglaterra em quatro tomos né mas enfim e também acho que popularizou bastante a questão dos personagens de Shakespeare né parece que foi muito lido né ah sim sim tem uma coisa interessante também que ele vai criticar a identidade do eu né ou seja nós não temos um eu estabelecido né então são várias questões bem interessantes mas temos que ir para o Carlos Cordeiro Carlos Cordeiro ele foi proibido de ir para a universidade é isso então ele ia para Oxford nas férias como é que é isso é bom o Charles Lam ele o pai dele então assim o pai do Lam era um clerk né que é uma espécie de escrivão né para um um advogado e e ele seguiu um pouco essa trajetória do pai ele parece um clerk também mas na infância ele acabou indo para um internato chamado Christ Hospital né uma escola tradicionalíssima onde também o Collard estudou né mais ou menos na mesma época eles se conheceram lá né e ele sai da escola obviamente assim ele até por falar dele que ele ele era dissidente como eu falei como todos eles né não poderia ingressar na universidade porque as universidades que existiam na época eram Oxford e Cambridge e uma das condições era você ser um anglicano para você entrar na universidade né e quando ele bom ele teve uma carreira né como clerk como escrivão né primeiro no lugar chamado South Sea que era uma companhia que cuidava das relações entre a Inglaterra e o Atlântico Sul isso é interessante né porque também envolve os Brasis né mas uma companhia que já estava em decadência há um bom tempo e depois ele assume o mesmo cargo de escrivão uma espécie de copista né que catalogava os materiais que vinham de além mar né na companhia das líneas orientais né e era um trabalho como ele descreve em diversos ensaios extremamente maçã maçante e nas horas vagas ele ocupava o tempo para escrever ensaios que ele foi publicar então em diferentes jornais e revistas né o mais famoso é a série que ele publicou como Essays of the Liar ou Elia o nome é interessante por si só né toda uma discussão de qual que seria a pronúncia né mas primeiramente assim existiu de fato um sujeito chamado Felix Elia que era um colega de firma dele em South Sea né um inglês mas de família italiana né mas alguns veem esse Elia como Elia segundo o dialeto Cockney que seria nada mais do que Alay então seria uma espécie de anagrama para Alay uma mentira ou um mentiroso então o ensaio de Elia seria o ensaio de um mentiroso e no segundo número da série ele começou a publicar na London Magazine que é uma revista que começa em 1820 que foi uma uma grande inovação né midiática você tinha outras parecidas mas a London Magazine foi uma inaugurou uma coisa nova né em termos de vamos falar um pouquinho disso são diferentes tipos de escrito aí e voltado para o homem comum seria isso? sim sim então esses magazines né então primeiramente o que é o magazine a tradução do magazine é armazém essa tradução né para o português eram armazéns literários essa ideia né é interessante lembrar que o José Paulo Paes né grande crítico poeta brasileiro ele tem um livro chamado Armazém Literário né certamente é uma referência a esses literary magazines ingleses né então você tinha um pouco de tudo eram revistas mensais né e em cada número uma variedade de assuntos então desde poesia o John Keats por exemplo publicou poemas no London Magazine John Clare que foi outro poeta da época publicou lá é então você tinha também você tinha poesia você tinha ensaio traduções traduções de poemas italianos espanhóis traduções de obras filosóficas o de Quincy traduziu algumas obras do Kant que ele publica no London Magazine né mas acho que no caso do London Magazine os três principais autores que contribuíam regularmente foram o Haslet o Lamb e o de Quincy as confissões de um comedor de ópio saíram no London Magazine né assim como os ensaios de Elaya então essa ideia eu falei de um armazém você tem uma variedade imensa de assuntos você pode escolher lá o que eu quero ler o que eu quero pegar enfim preço razoavelmente acessível olha sim mas o público leitor desses magazines era sobretudo a classe média né então e porque você até pelo custeio relativamente barato mas obviamente a questão do custeio tinha outras revistas né mais voltadas para um público da classe operária né sobretudo o Political Register do William Colbert né que é um autor que o próprio Thompson vai definir como o grande arauto da classe operária que é da mesma época né esse década de 1810 1820 então sim mas vamos voltar um pouquinho para o Len né e por exemplo ele trabalhou muito a questão da simpatia ou empatia né tornar-se outro conseguir tolerar né ele tem por exemplo Confissões de um Beberrão ele tem como a gente falou né essa coisa do Flamengo já está aqui tem uma lamentação sobre a decadência dos mendigos na Metrópole onde por exemplo aparece um personagem né que foi retirado da rua mas ele propõe que os fragmentos da cidade também seriam como os mármores né trazidos da Grécia nessa época que foi no Museu Britânico e tal então fala um pouquinho desses dessa questão da empatia e desses ensaios que ele tá tá é como eu falei então boa parte dos ensaios do Lem não só mas no caso do Lem isso é muito evidente assim ele vai ele vai descrever Londres da época né até tem um tem um autor chamado Gregory Dart que é um que que é um dos maiores especialistas né em leme e romantismo em leis da atualidade inclusive hoje ele tá fazendo a edição uma nova edição das obras completas do Lem para Oxford né e ele tem um texto que ele vai ele vai ele vai comparar esses ensaios do Lem sobretudo o primeiro South Sea chama South Sea House com pós-baladas líricas do do College Wordsworth ele fala que o que o Lem faz ali é o mesmo que o Wordsworth fez só que em prosa e sobre a metrópole né porque o poeta já tinha retratado né esses moradores de rua não é isso já tinha iniciado essa questão de uma certa identidade sim sim sem dúvida o o Wordsworth ele ele fala da cidade também mas a gente sabe que ele ele tem essa predileção pelo campo porque ele ele vê é é que os valores é não só os valores mas a língua a linguagem comum ou rústica como ele fala nas baladas líricas né estaria se perdendo com esse com a industrialização e a urbanização né então vai querer resgatar essa esse aspecto rústico como ele chama rural né que estaria se perdendo no caso do Lem não no caso do Lem ele vai falar sobre o ambiente dele é a cidade é a metrópole né que aliás um termo que aparece muito nos ensaios dele né o Wordsworth escreveu sobre a cidade também sobretudo em um prelúdio né que é uma obra é curiosa assim o Wordsworth ele ficou a vida inteira escrevendo o prelúdio né que é uma é uma espécie de uma um épico autobiográfico né mas a publicação final só foi ocorrer após a morte na década de 1850 né mas tem um tem um livro o livro sete do prelúdio é sobre Londres né mas a visão que o que o que o Wordsworth tem é muito mais crítica da cidade o Lem ele ele se vê como uma espécie de homem da multidão e e é interessante dizer isso assim porque um dos primeiros ensaios que o Lem escreveu chama O Londrino né isso é de 1803 depois ele republica em 1813 se não é uma coisa assim no periódico do 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 mas ele descreve assim ele como o homem da multidão assim não dá para saber se o se o Edgar Lampol leu ou não ou se o Baudelaire também leu não sabemos mas é isso né essa figura do Flaner na caminhando pela cidade e sendo como ele fala alimentando o seu spleen é uma palavra que ele usa né a gente e de certa forma isso tem a ver com essa crítica que eles tinham a hierarquia né aristocracia não é isso porque também tem esse lado político ah claro claro você mencionou um ensaio sobre lamentações sobre o declínio dos mendigos na cidade na metrópole o que ele está querendo dizer um dos argumentos ali é o seguinte bom isso é um período em que você tem uma filosofia unitarista muito forte na Inglaterra e essa filosofia que vai alimentar os movimentos de reforma né e um dos projetos de reforma da cidade era você limpar a cidade de mendigos né não é que você realocar colocar eles sei lá numa no conjunto habitacional nada disso tirar os mendigos da cidade e esse ensaio ele faz uma crítica a essa proposta reformista em diversos aspectos né mas também mostrar assim que o mendigo ele tem uma existe uma humanidade né ali que estaria em todos nós então um alimento comum mas que nós não gostamos em geral de atentar né porque enfim ele vai falar sobre essa você olhar para a pobreza assim mais extremo né não é uma defesa da pobreza que ele faz ali mas isso é de alguma maneira nos lembraria da nossa humanidade então assim é nesse ensaio ele em primeiro momento ele está fazendo uma crítica a essa proposta de reforma né que seria sim de você limpar a cidade dos mendigos né de um alimento sei lá sujo que sei lá que faz que não é belo aos olhos né para chegar nesse momento depois assim ao longo do ensaio ele vai fazer até uma descrição de alguns mendigos quase num elemento assim meio que eu posso dizer épico né no modo como ele descreve né esses mendigos mas tem então tem 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 embora assim não é eles não são tão explícitos como no caso do Haslitz né que escreveu inclusive um livro chamado ensaios políticos o Lem ele sempre foi um pouquinho mais cauteloso em entrar nesses temas vou dar um exemplo tem um tem um ensaio que ele que ele publicou no London Magazine que assinou como Elaya e que não apareceu depois no livro sobre Gaifo né sobre aquele aquela famosa figura que tentou explodir o parlamento inglês no século XVII né e depois até vai virar o V de Vingança né nos quadrinhos e tudo mais né e é um dos poucos ensaios que ele que ele tem um tom político mais forte né você vê uma espécie de empatia dele em relação ao Gaifo por exemplo agora quando ele propõe esses personagens né tipo esse Hércules contador de histórias que era morador de rua como parte da cidade né é algo que tem para essa época acho que tem um impacto bem grande né bom temos que chegar no nosso querido Machado de Assis sim romancista ensaísta queria que você falasse um pouquinho ele teve acesso a esses magazines como é que você vê essa relação tá bom assim muitos isso é um meio que lugar comum assim dos estudos machadianos de que a partir da década de 1880 sobretudo com a publicação das memórias próximas de Brascubas o Machado teria incorporado o humor inglês né já na época o Silvio Romero por exemplo criticou né disse que o Machado estaria macaqueando os ingleses então tem essa presença né fala-se muito da presença do Stern até porque o Stern foi um romancista também embora o Stern tenha muitos elementos ensaísticos né mesmo nos seus romances mas enfim o Machado teve ele leu os insaístas ingleses ele leu né o Lem é um autor por exemplo que ele cita ele cita em mais de uma ocasião né então na primeira edição das memórias próximas de Brascubas primeira edição em livro em 1881 lembrando que o livro que memórias próximas foram publicadas inicialmente na revista brasileira em 1880 em facsímiles e aí em 1881 ele publica em livro e no prefácio a primeira edição ele fala adotei a forma livre de um Stern o Lem ou Demetri na edição seguinte ele tira o nome do Lem então essa é uma questão né porque ele incluiu porque ele excluiu o nome do Lem mas enfim e no entanto ele preservou uma citação do Lem num capítulo das memórias póstumas chamado Oblivion né e ele cita na verdade o Sir Thomas Brown ele cita o Lem citando o Sir Thomas Brown o modo como ele cita o Sir Thomas Brown tá no Lem não tá na obra do Sir Thomas Brown né então assim além disso tem outras referências também na obra você vai encontrar outras referências vou dar só mais um exemplo em 1884 ele publicou um conto chamado Lápis Machado de Assis e nesse conto um dado momento ele fala assim como dizia um fino ensaísta inglês Charles Lamb ele cita o Charles Lamb mas enfim eu acho que há muitos elementos do ensaísmo inglês na obra do Machado nas crônicas mas não só também nas memórias póstumas de Brascubas né até esse tom meio filosófico né e esses capítulos de conversa né de conversa com o leitor então esse narrador primeira pessoa conversando com o leitor né e sendo debochado irônico muito parecido também esse tipo de relação do autor com o leitor que você observa nos ensaístas ingleses né você sente com aquela com aquela com aquela pulga atrás olha será que você está tirando sarro de mim né como leitor e o Machado tem muito disso também que a gente conhece né é interessante porque se não me engano a mãe do Machado trabalhava lavando roupa né então é interessante né ele ter acesso conseguir né no Império ter acesso a esse material todo né com todas as dificuldades sim bom temos também os cronistas brasileiros não é isso então existe aí uma similaridade uma influência um ensaio íntimo vamos chamar de a crônica que lembra muito nossa crônica mesmo né sim 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 bom a crônica quando ela surge no Brasil é a principal a principal inspiração o modelo eram as crônicas francesas né as crônicas mas o que acontece tem eu vejo vários paralelos e até uma coisa que eu estou investigando no momento né o quanto que esses cronistas do século XIX aí eu pensando no Machado no Alencar cronistas né leram esses autores ingleses bom é as semelhanças são inúmeras como eu já falei a presença desse narrador de primeira pessoa que vai comentando os acontecimentos o dia a dia né a vida na cidade né é é um elemento em comum né se a gente pensar o que que amarra as séries de crônicas do Machado o que que amarra é principalmente é esse narrador de primeira pessoa né e cada o Machado ele escreveu diferentes séries de crônicas mas em todas tem um narrador quer dizer cada uma vai ter um narrador com as suas peculiaridades e diferenças né mas tem esse narrador que é que é um personagem que é que é o personagem né do mesmo modo a gente vê isso no nos ensaios de Elaya do Lema né você tem assim como eu falei recorre diversos temas essa coisa borboleteante né na cidade também no modo de escrita né assim de você passar de um tema para o outro né mas o que unifica é esse narrador o que dá uma unidade né é esse narrador bom elementos históricos que a gente pode pensar de que Alencar e Machado tiveram acesso a esses textos bom tem um tem um historiador da USP chamado Nelson Chapochnik ele escreveu um artigo sobre a British Subscription Library que era uma era uma biblioteca britânica no Brasil do Império né que se perdeu essa biblioteca se perdeu o que você tem acesso a ela são os catálogos nas diferentes em diferentes épocas né e e nesses catálogos você encontra ali não só o Charles Lamb o Haslet o De Quince o Carlisle e outros importantes ensaístas como também essas revistas literárias né a Blackwoods London Magazine a Edinburgh Review né agora óbvio como essa biblioteca se perdeu né a gente também não sabe o quanto que a gente pode só especular né se Machado ou Alencar eram frequentadores dessas bibliotecas porque eles que assinavam eles que faziam subscrição digamos a biblioteca e a pessoa se associava com a biblioteca exatamente exatamente agora é muito é muito possível porque assim como eu falei as os autores a referência a autores ingleses na obra do Machado ela é vastíssima ele percorre diversos autores ingleses né e é muito possível que ele tenha sido um frequentador né dessa biblioteca ou que ele teve acesso que ele teve acesso a esses livros ingleses certamente ele teve agora vamos pensar assim em termos de termos mais talvez formais enfim sobre a relação entre o familiar essay né que eu falei esse gênero essa forma específica de ensaio ensaio de periódico dos magazines ingleses com a crônica é você tem aí então é são textos publicados em jornais ou em revistas né então esse é um elemento comum então outra coisa da periodicidade né no caso da crônica em geral elas são semanais e não mensais como no familiar essay mas nem sempre o Machado também escreveu histórias de 15 dias que são crônicas quinzenais né a crônica muitas vezes vai responder a acontecimentos do dia a dia acontecimentos políticos nem sempre você tem isso ou tão explícito no familiar essay porque como eu falei o ensaio ele pode tratar de temas mais gerais ou universais enfim mas mesmo na crônica que tem essa estaria mais tem uma aderência maior ao cotidiano os acontecimentos políticos em diversos momentos você vê o Machado também fazendo reflexões mais gerais né sobre a condição humana e e e também com um tom autobiográfico eu acho que é isso é toda uma discussão né porque o Machado ele criou pseudônimos no geral para suas séries de crônicas mas também os ensaístas ingleses fizeram isso né então o Lamp foi o Elaya o Thomas de Quincy foi o comedor de ópera é como ele assinava né é uma espécie de um personagem né o Hasselt foi o table talker né então mas e mas enfim é mesmo quando o Machado assinava com pseudônimo em diversos momentos ele colocava aspectos da vida dele ali nos textos né isso vai ficar ainda mais marcante na última série que o Machado organiza que é a semana então por exemplo tem uma crônica em que ele vai falar sobre as conversas que ele tinha com o Alencar né é uma crônica que ele escreveu em memória ao Alencar que ele já Alencar já havia morrido na livraria Garnier então assim lugares que ele frequentava então em diversos momentos aparece amigos né próximos íntimos do Machado lugares né tem uma outra crônica que o Machado ele vai falar sobre em um dado momento ele fala sobre o encontro dele para a Carolina Javier de Novaes que depois virou a esposa dele né e a cidade muito né e a cidade que lembra totalmente né a Virgínia Ouro sim 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 eu queria te perguntar porque apesar disso eu estou surpreso porque bom as pessoas estavam lendo esse material mas agora esse material praticamente está inacessível para nós você fez uma tradução recentemente né então o que aconteceu assim porque esses autores ingleses a gente já estuda pouco não sei como que você viu essa transição e agora essa sua tradução tá sem toda razão de observar isso porque de fato por um bom tempo esses autores ficaram esquecidos mesmo aqui na Inglaterra né então eu acho que foi a partir do final dos anos 90 começando nos 2000 que teve todo esse movimento de recuperar esses autores por exemplo as obras do Haslitz foram reeditadas não completas mas um Selected Writings né em 1998 né e as obras completas do De Quinsing foram foram reeditadas também recentemente né como eu comentei há pouco né vai ser uma nova edição das obras completas do Lennon pela Oxford então assim alguns escritores críticos especulam assim o que aconteceu por que que esses autores caíram caíram de moda né e muitos associam isso ao período do entreguerras e o pós-guerra né no momento em que talvez já não tivesse muito mais espaço não sei para esse tipo de ensaio como eu falei irônico crítico sem uma conclusão mais geral sobre as coisas né mais um um passeio pelo pela cidade pelos temas né com isso ficou um pouco talvez arcaico não sei nesse período que a gente chama de modernismo né então o T.S. Eliot por exemplo ele quando ele se refere a esses autores ele geralmente ele fala ele tosse o nariz né a Virginia Woolf não que é interessante né a Virginia Woolf até porque o pai dela o Leslie Stephen né foi um grande editor desses autores né no final do século XIX então é mas enfim por algum motivo diversas razões esses autores caíram não foram não eram mais interessantes para o gosto da época né e de um tempo para cá eles passaram a ser recuperados em grande parte por acadêmicos professores universitários enfim a tradução que eu fiz do Haslitz né foi uma tradução que eu publiquei é recentíssima né saiu em setembro do ano passado eu até estou com ela aqui que é isso aqui opa o prazer da pintura e outros ensaios né é o primeiro livro que saiu do Haslitz em língua portuguesa então pessoal o Haslitz morreu em 1830 então quase 200 anos depois a gente vai ter uma primeira edição de uma seleta né de ensaios em língua portuguesa e mas eu não pode esse prazer de pintar é muito interessante porque ele conta a experiência dele não é isso? sim exatamente exatamente é o prazer da pintura é on the pleasures of painting né saiu publicado primeiramente na London Magazine justamente né em 1820 ou 21 lembro agora ao certo mas enfim ele vai contar um pouco da infância da juventude dele como pintor né ao lado do irmão o John Haslitz e a época em que ele foi pra Paris né porque lembra o contexto das guerras napoleônicas aí você teve em 1802 1903 um armistício chamado tratado de Amiens foi aí quando os ingleses poderiam ir para a França né e não só o Raça mas muitos artistas entusiastas né foram pra principalmente pro Louvre né pra copiar não foi pra visitar né pra copiar que era uma era uma atividade era parte da formação né eles iam pro Louvre não como a gente vai hoje ao Louvre né o turista atarantado né perdido ali não ele vai lá pra copiar os quadros o estudo né que era uma parte da formação né e o presidente da pintura fala sobre isso fala sobre também a experiência dele como pintor né sempre bom te agradeço muitíssimo Daniel foi um prazer extremamente erudito maravilhoso eu peço que você deixe uma dica pro pessoal que queira ler sobre essa época sobre esses autores alguma outra indicação de leitura aí ou de filme tá se diz especificamente sobre o ensaio inglês desse período do começo do 19 é isso olha eu acho assim a dica que eu dou é em primeiro lugar assim ler esses autores então assim é claro que tem essa dificuldade muitas vezes de que algumas obras estão esgotadas mas hoje em dia você encontra em mim inglesa né agora para o português além dessa tradução que eu fiz tô aqui vendendo meu peixe mas tem tem também alguma coisa ou outra que você encontra na revista Serrote né que é uma revista do Instituto Moreira Salles ali tem uma tradução minha que é o Comissões de Beberrão do Lem que o Lem é um autor muito difícil de você pegar no original porque mesmo na época ele escrevia ele tem uma prosa que alterna assim uma prosa arcaica dele ali imitando o Sir Thomas Brown por exemplo né ou Robert Burton né do Ano Também da Melancolia com uma linguagem das ruas então é um texto muito difícil assim de ler no original você tem que parar diversas vezes para ver o vocabulário às vezes o vocabulário é muito arcaico e como eu falei já para a época dele Confissões de Comedor de Ópio acho que é talvez uma das obras mais conhecidas dessa época né e tem diversas traduções para o português eles eram acusados justamente isso né de serem cópneis sim exatamente descrever muitas vezes se apropriando esse dialeto das ruas né todos eles né então tem essa mistura de estilo que é muito interessante né de uma linguagem muitas vezes elevada ou arcaica no caso do Lem de uma linguagem das ruas né que depois vai ficar muito forte no Dickens né o Lee Hunt tem um ensaio sobre as lavandeiras em que ele reproduz o diálogo delas né aí isso é muito pré-Dickens né assim é impressionante é são várias coisas que lembram né inclusive o Dickens é meio ensaístico às vezes né sim sim bom Daniel muitíssimo obrigado agradeço muito a presença o esforço agradeço a todos que estão nos assistindo aí hoje o programa foi gravado então se vocês quiserem deixar perguntas deixem aqui embaixo do vídeo que é com certeza o Daniel vai responder interagir né Daniel sim sim eu que agradeço o seu agradeço muito Alfonso pelo convite por essa oportunidade e quando precisar é só falar temos um segundo programa aí sim pessoal muito obrigado obrigado por estarem aqui dêem uma olhada nas playlists temos literatura inglesa aí Daniel muito obrigado um grande prazer agradeço prazer até a próxima até boa noite